O boletim do nosso palestra desta terça-feira está no ar e agora só falta oficializar. A saída de Matias Vinha do Palmeiras está praticamente sacramentada e o Verdão já tem o plano A para substituir o uruguaio. O nome é Jorge, lembra dele? Ex-Flamengo, ex-Santos. Para mais detalhes sobre essa negociação, fique no vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Titular absoluto da equipe de Abel Ferreira e da seleção uruguaia, o lateral Matias Vinha está próximo de deixar o Palmeiras. Negociando com a Roma, o jogador tem a situação bem encaminhada e a negociação foi confirmada por um dirigente da equipe italiana. Em conversa com torcedores, nesta terça, o diretor Tiago Pinto assegurou a chegada do atleta na equipe da capital italiana para ser o substituto de Spina Zola, que se lesionou durante a campanha campeã da Itália na Eurocopa. O Palmeiras, no entanto, ainda não dá a negociação como certa. O negócio caminha para ser fechado por 11 milhões de euros, 67 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que esse montante é referente aos 57,5% que o Palmeiras tem de direitos econômicos. No início de 2020, o Palmeiras comprou 50% de vinha por 3,5 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões de reais na época. E depois comprou mais 7,5% do jogador em um novo acordo. Desde a chegada do lateral, o Verdão tinha ciência do potencial do atleta no mercado europeu e sabia que seria difícil segurá-lo durante a atual janela de transferências. A vontade de vinha de jogar na Europa também facilitou a transação. E agora sim, o Palmeiras, que está em vias de concretizar a venda de vinha para a Roma, já tem um alvo no mercado. O nosso palestra apurou que o plano A da diretoria para preencher a lacuna, que será deixada pelo uruguaio, é Jorge, do Mônaco, que se destacou por Flamengo e Santos. Ambas as negociações de vinha e Jorge estão em curso e possuem algumas pendências a serem resolvidas. O interessante é que a diretoria do Verdão já buscava por um lateral esquerdo, mesmo antes de chegar alguma proposta por vinha. Jorge tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2014. Após se destacar no Clube Carioca, foi vendido ao Mônaco, da França, no início de 2017. Sem se firmar, em 2019, foi emprestado ao Santos e teve bom desempenho, chegando a ser convocado para a seleção brasileira. O rival paulista tentou a permanência, mas não houve acordo. Ele não entra em campo desde dezembro de 2020, quando lesionou o joelho, atuando pelo Basel, da Suíça, novamente por empréstimo. Jorge retornou ao Mônaco no dia 30 de junho e está em negociação com o Palmeiras. Enquanto a situação não se define, Vinha segue à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. Embora improvável, sua presença no duelo diante da Universidade Católica pela Libertadores amanhã não está descartada. É, pessoal, é questão de tempo para darmos adeus a Matias Vinha. Deixe aqui o seu comentário agradecendo o jogador ou ainda tentando fazer com que ele fique no Palmeiras com a hashtag FicaVinha. Agora, vocês acham que o Jorge substitui o Uruguaio à altura? Ele é um bom reforço? Eu quero ver a sua opinião, então deixe aqui o seu comentário. E, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que você pode conferir o boletim na plataforma Orelo Áudio. O meu nome é Murilo Dias, arroba M Murilo Dias nas redes sociais e eu fico aqui com mais um boletim do nosso palestra.